Tá ótimo. Tá ótimo. E minha bunda tá tão confortável. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais uma lista especial para esse momento de fim de ano, Black Friday e tudo mais pra vocês, com os celulares intermediários aqui do Canaltech, para que vocês tenham uma lista de compras interessante. Começando a lista com o Xiaomi. Vem com a gente! E lembrando a vocês que esse vídeo é uma listão de compras justamente também porque estamos em preparação aqui no Canaltech já para Black Friday. E temos o grupo de ofertas do Canaltech. Para você entrar nesse grupo, clica aqui embaixo no link, para você escolher o WhatsApp, Telegram, enfim, você entra no grupo. E já esteja preparado para a Black Friday que nós estamos e vamos dar suporte para você durante a Black Friday. Então, entra no grupo aí. E nós já tivemos acesso a algumas ofertas, então se eu fosse você, eu ia ficar ligado. Tá bom, hein? Xiaomi Mi A3 é o primeiro aparelho dessa lista. Ele segue, assim como os outros, uma série de critérios nossos e seria mais ou menos o seguinte. Ele não é bosta, ele não é muito caro, mas ele também não é o mais barato possível. Então, se você não está com grana nenhuma e você tem que pagar o mais barato possível a qualquer custo, tem a lista dos básicos que a gente soltou aqui no canal, ou já soltou no canal, enfim, não é o caso do Mi A3. Ele já equilibra coisas que são intoleráveis para toleráveis e passa a valer a pena. Disclaimer, esse aparelho usa uma tela AMOLED, o que é ótimo, só que ela é só HD e não Full HD. Na prática, você está trocando a definição um pouco mais alta do display por cores mais interessantes, por pretos profundos, por ângulos de visão melhores. Ou seja, para quem quer economizar, virando a fonte de um intermediário custo-benefício, ele entrega uma tela boa. Não tão boa, mas é boa. Não é? Porque o que acontece é o seguinte, as primeiras gerações elas traziam tela Full HD, só que IPS. Então, a Xiaomi fez a escolha de manter o Android puro, só que trocar a tecnologia por AMOLED, que ela tem cores mais saturadas, etc. Todas aquelas vantagens que a gente já conhece, só que diminuindo a resolução para manter o custo acessível. Quer dizer, não é necessariamente acessível, mas custo-benefício. Só que no fim das contas, a resolução total acaba não sendo tão interessante assim. Olha, está R$1.100 na Amazon, está relativamente acessível. Que é um preço muito bom. Exato. Então, lembrando duas coisas. A primeira, a gente sempre deixa links aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo. E a gente está baseando os preços pela Amazon, que é onde nas nossas pesquisas tinha as melhores opções. E especificamente no caso de Xiaomi, tem garantia de A a Z da Amazon. Ou seja, mesmo que seja um Xiaomi que não vende oficialmente no Brasil, porque tem só alguns modelos que são oficiais da Xiaomi. Se for um importado, ainda assim tem garantia pela Amazon. Então, você pode clicar no link e ler lá o termo da garantia de A a Z, porque tem e tudo mais. E aquela coisa, se você comprar e ter algum problema durante três meses, você pode trocar. Porque a Amazon tem uma excelente, uma troca muito boa de você ter algum problema, ela te dá um aparelho novo. Ou devolve o seu dinheiro e assim, fica elas por elas. Realmente, o atendimento deles é muito bom. E no caso do Mi A3, que é o primeiro dessa lista de intermediários, ele tem uma bateria de 4.030 mAh, o que é muito bom. Tem o sistema Android One, ou seja, o Android puro direto do Google, sem a mão da Xiaomi. O que é legal, porque é um Android muito bom, mas se você adora o Android da Xiaomi, não é esse aparelho pra você. Mas em geral, é pra maioria das pessoas o Android One. No mínimo, ele funciona bem pra caramba. Tem um processador Snapdragon 665, o que é muito bem-vindo. E ele tem versões com 4 ou 6 GB de RAM. É lógico que isso muda o preço, você pode pesquisar muito bem na Amazon. Mas o mínimo que tem é 4 GB de RAM, o que já dá muito bem. E a câmera principal tem 48 megapixels pra tirar aquela foto gigante, reduzir pra 12 megapixels e ter uma foto de maior qualidade. É um aparelho muito equilibrado e honesto pro custo dele. Talvez seja o mais interessante de custo-benefício da lista. Talvez. E outra, se você prefere o Android puro sem aquele monte de apps proprietários, com aquelas interfaces modificadas, essa é uma das melhores opções que você vai encontrar. Porque, além de ser o Android puro, ele faz parte daquele programa Android One, onde você vai ter atualizações, pelo menos duas, garantidas pelo Google. Então, se ele vir com o Android 9, você vai ter o Android 10 e o Android 11, que nem foi lançado ainda. Sim. Então, tem essa garantia. Além dele já rodar mais liso, por ele ser uma versão mais leve do Android, de forma geral. Então, essas especificações rodam melhor do que um aparelho, por exemplo, que já tem a própria interface da Xiaomi ou qualquer outra skin aí. Porque ele tira mais da configuração que ele oferece. E ele tem uma câmera frontal de 32 megapixels pra vocês loucos por selfies. Não é a melhor selfie, mas definitivamente, pra por de R$1.100, é excelente. O único detalhe é a resolução da tela, só. Acabou. E outro detalhe, esses 32 tem aquela tecnologia também que une 4 pixels e 1. Então, a sua selfie, ela fica melhor, ainda que via software. Mas ela te entrega uma qualidade melhor do que concorrente da mesma faixa de preço. Tem essa vantagem também. E ainda dentro desses R$1.100, reconhecimento digital e conector USB tipo C atualizado. Essa é a lista mais legal dos aparelhos equilibrados. Eles custam menos e eles entregam bem mais do que os básicos que a gente fez aqui no Canaltech. É, o bom que assim, o legal de fazer esse tipo de vídeo é que são os aparelhos que fazem sentido. Porque a gente fica mexendo com o top de linha aqui. Mas, na verdade, quando você vai pesquisar racionalmente, são os aparelhos que oferecem mais por um certo preço. E essa lista de, assim como o Mi A3, ele realmente, assim, dificilmente você vai precisar de alguma outra coisa. A não ser que você seja muito detalhista. Então, ele já oferece tudo isso por um preço que é ok pros padrões do Brasil, né? Bora pro próximo. E ainda falando de Xiaomi, temos o Mi 9 Lite, que é a versão Lite de um top de linha. Ele é o que a gente considera um intermediário premium. Ele é um pouco mais caro do que o Mi A3 que a gente acabou de ver. Só que ele entrega tudo bem. Não tem um problema com o aparelho. Pausa pra questão. Você fala Xiaomi, Xiaomi ou Xiaomi? Deixa aí nos comentários pra gente ver todo mundo se matando aí. Por exemplo, ele tem tela Full HD Plus, Super AMOLED. Ele tem câmera de 48 megapixels, além de ser três câmeras atrás, sendo que uma delas um sensor de profundidade. Ele tem conector USB tipo C com carregamento rápido. Ele tem um design diferenciado. Ele tem uma câmera frontal muito boa de 32 megapixels também. Ele é todo bom. Só que ele é um Xiaomi. Então, assim, você vai ter aquelas propagandas de sempre. Aqueles apps que são uma desculpa pra gostar da propaganda e continuar gerando receita pra empresa. E quando você for tirar foto, se você não sabe qual que é o nome do aparelho, você vai ver na própria foto. Tem como desativar o nome da foto? Tem. Tem como desativar as propagandas do sistema? Tem. Mas elas existem e não adianta mentir que não tem propaganda. Deveria estar lá. Qual aparelho é esse? O Mi 9 Lite. Tá quanto da Amazon isso aí? R$1.550. R$1.550. Que vamos concordar pelos recursos que ele oferece. Para pra pensar, é um preço menor do que o K12 Prime que a LG lançou. Então, só isso. Você coloca um lado do outro. Sério, entra no banco de dados do Canaltech lá e compara a ficha dos dois. Não tem um quesito que o modelo da LG ganha. Pra você ver como os preços ficaram absurdos e pra você ver como é uma boa oferta esse modelo. Apesar dele ter defeitos de software e contornáveis, por assim dizer. Sim. E de qualquer forma, pra você que não faz ideia do quanto esse celular que o Pedro falou é melhor. Em comparação ao celular que eu acabei de falar, que é o A3. Esse que ele disse, que é o Mi 9 Lite. Ele já passa uma tela Full HD. Também AMOLED, super AMOLED. Faz diferença. Faz muita diferença, sim. Tem 6 GB de RAM. Exato Dragon 710. 4 6MH de capacidade de bateria, carregamento rápido de 18 watts, que é mais do que o Galaxy S10 Plus e a mesma coisa do iPhone 11 Pro. Então, assim, é um aparelho legal. Entrega bastante coisa. Tem muita diferença, então, se você puder pagar pelo Mi 9 Lite nos intermediários aí, já entre a comparação, você já poderia pegá-lo como é, ele é bem melhor. Mas se você ainda tá pensando, ah, eu vou pagar o mais barato, ainda tá o A3, o Mi A3 como o melhor intermediário em preço. É, 450 reais não é pouco dinheiro, né? Pô, 450 reais eu passo um mês, rapaz. Onde? Em casa. Vendo TV. Pedido a feed, todo dia. Pedido a um. E uma coisa que a gente esqueceu de falar também é que essa versão, esse preço tá na versão de 64 GB, que é a versão geralmente contrada no Brasil. Há uma versão de 128 GB que é muito raro de você encontrar aí, ainda que você encontre com certa facilidade na AMOZ, só que ele mantém o 6 GB no RAM. Então, a questão é de pesar aí o que você prefere mais. Lembrando que ele suporta um cartão micro SD. Então, caso não tenha tanto espaço assim, você pode instalar um cartão micro SD pra aumentar. Aí sai um cartão caro pra caramba do teu bolso. Ou aquele cartão que você compra no trem, que custa 15 reais, que vai travar o teu celular. Mas isso é assunto pra outro vídeo. 312 TB de cartão micro SD. O cartão micro SD é um assunto sensível. Vale mais você comprar um celular dessa lista com mais memória interna do que depois eu vou colocar um cartão micro SD. A menos que você já tenha um cartão micro SD de alta qualidade, de primeira qualidade, não vale a pena você economizar no celular. Porque o custo de uma versão de 32 GB pra 64 GB, literalmente, é mais barato que um cartão SD de primeira linha. E não tô falando de réplica, eu tô falando de primeira linha de SanDisk. De micro SD de verdade. Porque réplica não existe, pirataria existe. E fora o seguinte, essa lista é feita de aparelhos que já duram mais. Porque a gente não tá falando de modelos básicos que vão começar a ficar lindos em pouco tempo. E esses dois modelos, tanto o Mi 9 Lite quanto o Mi A3, ele já vem com capa de proteção. Então se você cuidar bem e comprar um modelo com mais memória interna, ele vai durar assim uns 3, 4 anos sem grandes problemas. De verdade, sem zoeira. Próximo aparelho da lista, o Pedro falou de um aparelho um pouco mais caro, porém bem mais forte. E eu vou falar de novo de um mais barato. E de novo de um Xiaomi. Nossa, eles tão fire hoje, né? Xiaomi não tá tudo doido, tá dando tiro nos comentários aí. Xiaomi Redmi Note 7. O mais amado. Facilmente o Xiaomi que mais bombou em 2019, lançado em janeiro. Esse aparelho parece que já é do ano passado, mas não é. E este modelo tem muito, muito de semelhança com o Mi A3. Diferença. A Xiaomi tem que cortar custo de algum lado. Então quando o celular é mais barato, quer dizer que o microfone é mais bunda, quer dizer que a tela é mais bosta, alguma coisa assim. Então, no caso do Mi A3, eles diminuíram a resolução, colocaram uma tela melhor. No Redmi Note 7, eles aumentaram a resolução e colocaram uma tela um pouco menos interessante. É uma IPS LCD, mas ele é Full HD nas suas 6.3 polegadas. É, e fora que assim, a gente tá falando de uma tela inferior, só que a gente tá comparando já um nível muito mais alto. Então, inferior pra uma tela que já era muito mais do que necessário. Uma tela Full HD IPS é encontrada em muitos tops de linha por aí. Então, você não vai faltar tanta qualidade assim. Câmera de 48 megapixels pra tirar foto gigante e depois diminuir ela, ela fica mais, mais, mais interessante. Tem versões com 3 até 6 giga de RAM do Redmi Note 7. Então, cuidado, porque a versão de 4 giga de RAM é o mínimo que a gente recomenda no Canaltech, não é? Pelo menos. E é lógico que ele tem 4.000 mAh de bateria. Não tem muito de especial nesse aparelho quando a gente compara com o Mi A3, além da resolução e do tipo de tela. Eles são muito parecidos. O processador de um é um pouquinho mais velho, o outro é um pouquinho mais atualizado. Mas eles chegam a ser o mesmo aparelho. A diferença mais interessante é que o Redmi Note 7, que é esse aparelho aqui, ele tem a interface da Xiaomi, a MIUI, que é um grande fator de venda pra muita gente, que é uma ótima interface. E o Xiaomi Mi A3, ele tem o Android puro do Google. Essa é a diferença mais gritante entre eles. O resto são detalhes. Então, se você quer um Xiaomi bom balato, você pode pegar esse que tem a cala de Xiaomi. Agora, o Mi A3 não tem cala de Xiaomi, tem cala de Google. Isso é verdade. Esse aqui tá quanto? Tá mil reais o Redmi Note 7 na Amazon. E assim, tem um motivo pra ele tá tão em voga esse ano, porque ele é um aparelho que surpreendeu. Ele entrou assim, meio de uma forma humilde, e quem comprou adorou e acabou fazendo propaganda própria. O que significa que quem comprou por um valor mais baixo, acabou se surpreendendo pelos recursos que ele oferece. Então, dificilmente você vai se decepcionar com ele. A única coisa que eu tenho que comentar é que esse aparelho vendeu muito, mas muito mesmo, muito, muito mais do que normal. Muito mais que a Xiaomi esperava, inclusive. Com certeza. Então, se você olhar hoje, boa parte das pessoas que tem, geralmente, tem o Redmi Note 7. Logicamente, se 1% dos aparelhos dão defeito, isso de todas as marcas, iPhone dá defeito, iPhone queima a placa-mãe do nada. Mentira. Todo o aparelho... Mentira. Todo o aparelho de todas as marcas, inclusive o da OnePlus, todos eles queimam do nada, dão problema. Mas é um a cada um milhão de aparelhos. Ou seja, como o Redmi Note 7 vendeu pra caramba aqui, se nessa porcentagem 10 aparelhos fossem dar problema, vendeu tanto que esse 1% virou mil aparelhos. Então, tem muita gente falando que tem um problema de retenção de tela. Não sei de onde tira esse termo, porque o nome disso seria... Não existe. O nome disso seria... Burn in. Burn in. Que existe no LCD, muito menos, mas existe sim. Toda tela LCD acontece isso, até televisão acontece isso. Menos do que AMOLED ou LED, mas acontece sim. Pessoal, nossa, tem muito Redmi Note 7 dando problema. Então... É porque tem muito Redmi Note 7. Esse é o motivo. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente queria citar isso pra vocês e tanto citar, porque é uma coisa que o pessoal, vocês falam, quanto de desalarmar sobre isso. Há chance de acontecer. Ah, esse celular que eu tô usando aqui agora, esse P304, pode explodir nesse momento. É muito aparelho. Então, a quantidade, comparado ao total, é pequena, mas comparado ao resto dos aparelhos que foram vendidos, aparece bastante. Mas, na verdade, não é. Era só pra fazer esse disclaimer que vocês iam colocar nos comentários, alguém que tá com esse problema ou que conhece. Mas é porque o aparelho vendeu demais. Mas tem um detalhe também. A Xiaomi economiza custos, sim. Pode ser que seja uma economia de custos na tela, um componente um pouquinho mais... Ahn... Pode! Eu não vou acusar porque a gente não fez essa dissecação de uma amostragem de um milhão de aparelhos aqui. Tanto é que no Pocophone, muita gente comentou que tinha vazamento de luz nas primeiras unidades. E, no caso dos Xiaomi em geral, o microfone tem um som de bunda enlatada. Porque eles cortam custo em alguma parte. E o microfone do Xiaomi, vocês que usam, igual eu que usou um ano só a Xiaomi pra ter certeza, sabe que o microfone do Xiaomi é extremamente de baixo custo. Então, fica todo esse serviço pra vocês. O que não é necessariamente o problema do Redmi Note 7. É o problema dos modelos da Xiaomi de forma geral. Porque você pega o aparelho mais caro deles, um M9, um Mi 9T Pro, todos eles tem um microfone que performa muito abaixo do que deveria performar. Então, não é esse modelo Xiaomi de forma geral. Redmi Note 7 mil reais, Mi A3 também lá pelos seus mil reais. Eu prefiro Mi A3. Sim, Android puro é o que há. Ainda mais pelo AMOLED. Pra mim faz muita diferença. É, mesmo HD, isso é verdade. O IPS é muito bem, mas depois você usa, você tá na cama, você vê o valeu alguma coisa com o pixel desligado, pô, é tão legal. Sem ficar cego à noite. Não tem aquele CD, CESO atrás, você vê toda a tela. E o próximo da lista é o modelo focado pra quem busca um celular com qualidade de fotografia, que é o P30 Lite. O P30 Pro é o modelo que surpreendeu esse ano pela qualidade das fotografias. Tem algumas fotos aqui que a gente até pergunta, foi tirado com ele mesmo? E foi, porque em muitos pontos ele bate o S10 Plus. E ele tem uma versão Lite, que é o P30 Lite, muito mais acessível, que tem essas mesmas qualidades, só que um segmento de preço um pouco inferior. Tem um detalhe importante a dizer. Ele não é em nada capaz que nem o Pro. Isso é verdade. É. E o pessoal ficou puto que a gente disse isso no review. Ah, o Xão, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe, Xão, que sabe a diferença entre um P30 e um P30 Lite. Beleza. E o teu amigo que nunca ouviu falar? Ele tem a obrigação de saber? Os dois se chamam P30, por isso o nosso aviso sempre importante. Não é o mesmo P30 que tira foto da lua. É uma versão muito inferior, que segue algumas semelhanças do P30 normal. Então você vai tirar fotos incríveis com ele? Não. Mas provavelmente vai tirar fotos mais interessantes que os demais dessa lista. Tanto pelo software da Huawei ser bem maduro em foto, o modo noturno tem um processamento, um software que ajuda bastante. Quanto pelo fato que ele não é ruim, vai. Ele só é inferior ao P30, óbvio. Ele não é ruim. É, que a gente está comparando um aparelho que tem uma qualidade de câmera muito boa com um top de linha que deu origem a essa versão Lite. Tanto que a versão medida no Brasil tem a câmera de 24 megapixels, não é de 48 vendida internacionalmente. E o que eu falo de qualidade de câmera boa, é uma qualidade de câmera boa para o segmento dele. Obviamente ele não é paro para o irmão P30 Pro, que é a referência de fotografia da família. Mas que a Huawei deu uma pisada de bola de vender a versão com menos megapixels aqui. Foi uma pisada interessante. Eu não entendi, porque cortou pela metade. Porque no Brasil vende. Mas cobrava 100 reais a mais. Mas o sensor de câmera não influencia tanto assim, de um sensor médio para um... Bom, enfim. Provando que até a Huawei pode errar. E a lista de especificações dele também é muito interessante. Porque ele vem com o modelo da própria Huawei, aí daqui no segmento inferior, que é o Kirin 710. Que ele tem uma configuração octa-core e vai te entregar muito desempenho dentro desse segmento. A versão medida no Brasil tem 4 GB de memória RAM. E você pode encontrar versões com até 128 GB de memória interna por um preço de... Qual o preço aqui que a gente encontrou? O P30 Lite estava R$1.250 no preço mais acessível na Amazon. Que é assim, dentro dessa faixa de preço, a qualidade de câmera dificilmente você vai achar um concorrente à altura dele. Porque... Não, falar sério. O celular de R$1.200 tira foto boa também. Aí você está me tirando. Aí é sacanagem. Nesse caso, o P30 Lite é muito P30. E uma coisa muito importante também. Ele tanto não se compara ao P30 Pro, que ele nem zoom ótico tem. Que é uma coisa assim, se você está buscando um celular que tenha zoom ótico e o P30 Lite fez fama disso. O P30 Lite não vai te entregar zoom ótico. Vocês viram só? É tão confuso, é tão sacanagem usar o nome P30, que até o Pedro foi falando... É exatamente isso, gente. É sacanagem colocar o nome P30 no modelo que não tem nada a ver com o P30. Ele só é uma versão Lite. Mas, novamente, se ele falou do P30 Lite... O P30 Lite não tem zoom, o P30 Pro tem. Pronto. Bugou aqui. Mas isso não significa que ele seja um aparelho perfeito. O nosso problema com ele é que ele tem uma bateria de 3340 mAh, que não dura tanto quanto deveria. Apesar de trazer o carregamento rápido de 18 watts, que carrega rapidinho. Mas bem que ele poderia durar mais. Porque a configuração dele é muito boa, só que ele não tem a mesma eficiência térmica, de energia, etc. de um Snapdragon. Então, a autonomia dele, você não pode comparar a mesma capacidade de bateria para a mesma autonomia. O que não é invalido ao aparelho como um todo. Fora que o principal é que existem aparelhos com o mesmo tamanho de carcaça que ele tem e entregam 4.000 mAh. Então, realmente, devia ter mais bateria dentro do modelo que existem similares que conseguem fazer o que ele não fez. Isso é verdade. E fora que falta uma otimização por parte da Huawei também de... É um problema assim, com a tela desligada, mesmo com a tela desligada, você vê assim, a bateria está consumindo muito mais do que deveria. Porque é um mistério. E é difícil adivinhar também o que tem dentro dele. Por que não tem mais bateria? Bom, vamos então ao primeiro aparelho Samsung dessa lista, que é o Galaxy A50. Lembrando que essa lista de intermediários estão A50, porque o A20 já está na lista dos básicos. A50, para você que quer um aparelho mais encorpado, custo-benefício, já pulando o A30. E indo de fato para um aparelho mais parrodinho. Mas que na nossa pesquisa estava R$ 1.500. Que é um valor interessante para um aparelho muito interessante. É um aparelho com 4.000 mAh de bateria, versões de 4 ou 6 GB de RAM. A gente sabe que a versão brasileira é 4, mas você pode encontrar de 6 por importações. Tem links aqui embaixo da Amazon. Pesquise, divirta-se ou veja o melhor preço. Sendo um aparelho movido pelo chipset Exynos 9610. Ou seja, um celular intermediário com um chip legal, customizado da Samsung. Que teoricamente é mais focado no consumo menor de energia. Que é por isso que a Samsung faz o Exynos de certa forma. Nessa hora é só pegar o Qualcomm. Mas enfim, vocês ficam meio doidos com essa diferença nos comentários. Mas para você falar no intermediário, para você que quer usar no dia a dia, é um aparelho interessante mesmo. Lembrando que quando falamos de linha A e falamos de uma linha acima do A10, falamos de Super AMOLED. Qualquer coisa acima do A10. Pelo amor, são 6.4 polegadas Full HD AMOLED. Lindamente bem feito, é um aparelho muito legal. E uma coisa, para você que tem discriminação com a linha Exynos de chip da Samsung, eles eram uma imensíssima porcaria quando eles começaram a ser fabricados. Hoje em dia eles são menos porcaria. Uma das teorias é que na linha de fabricação tinha alguém colocando bunda nos chips. Aí eles falaram, pô, 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 peraí. Para de fabricar isso. Para de colocar isso. Aí só começaram a fazer o chip. E eu, ô, ficou bem melhor. Por que vocês estavam colocando bunda antes? E ficou muito bom. A minha teoria é que a Samsung, assim, ela não tem um plano de ação. Ela vai para tentativa e erro. Só que é um processo longo e tem um monte de causalidades no caminho. Então vai acontecendo. Esse chip é uma porcaria. Esse aqui é bom. Aí porcaria, porcaria, porcaria. É médio. Razoável. Bom, só que isso demora, assim, uns 10 anos. Não é como lá vamos aprender. Não, é tudo tentativa e erro. Não tem um plano. Samsung é que nem o Joker. Ela vai fazendo coisas. Por que não o Galaxy A30? Diferença pequena de preço entre o A30 e o A50 na nossa pesquisa da Amazon. E o Galaxy A30 roda com o Exynos 7904. Que em comparação com o Exynos 9610, há uma grande diferença. Então levar um Galaxy A50 é levar um celular para ficar mais tempo com você e não gastar dinheiro tão cedo de novo. Fora que você leva uma câmera de 25 megapixels no Galaxy A50, que em geral é um celular mais interessante sim para você. E além da câmera de 25 megapixels, você leva uma câmera ultra-white, que está muito em voga hoje em dia, né? Até o iPhone adotou para você ver como está em voga, né? Você adora falar em voga, né? É, porque eu pensei em outra palavra. Para quem não pensou em outra palavra, por em voga, está bombando. É isso que ele quer dizer. Virou modinha. Pronto, virou modinha. Vamos descer o nível do meu cabelo. Virou modinha. Todo mundo está usando. E esse aparelho tem e tem 8 megapixels. Não é geralmente utilizado os 5 megapixels que tem uma abertura maior, mas a qualidade não é tão boa. Exatamente. É uma câmera auxiliar de 8 megapixels ultra-wide e uma principal de 25 megapixels. E para selfies, 25 megapixels. É um aparelho legal, um aparelho legal. Por 1500 é um aparelho legal. É assim, é para o consumidor racional, porque ele não decepciona em praticamente nenhum quesito. A bateria que eu estou vendo aqui também é de 4.000 mAh. Então não é como se ele fosse te deixar na mão em qualquer situação. Mesmo porque essa bateria, além de ser maior do que a média, ela carrega rápido, porque ela tem um carregador de 15 watts. Resumindo, não é um aparelho baratóxico. É aquele aparelho que é barato, mas é podre. Então ele cobra um pouco mais, mas ele não é baratóxico. E agora, saindo literalmente de um aparelho de 1500 reais, que é o Galaxy A50, vamos ser um aparelho de 990 reais. Que é o mais barato da lista e é mais um daqueles aparelhos que você nunca vai ver. Mesmo ele sendo o aparelho mais barato dessa lista aqui de modelos intermediários, ele tem uma tela de 6.4 polegadas Super AMOLED. Então não vai te faltar qualidade de imagem em absolutamente nenhum ponto. Ele tem uma bateria de 5000 mAh, o que é muito mAh, capaz de durar 2 dias se você for um pouco mais econômico. Detalhe que ele tem resolução menor, então essa bateria vai ser drenada ainda mais devagar, né? Isso é verdade. Esse aparelho que o Pedro tá falando, que é o Galaxy M30, literalmente é pra quem acabou de ouvir. Nossa, o Galaxy A50 é meio caro. O Galaxy M30 é do Pedro. Você gosta de Samsung, você gosta da One UI deles, você gosta da qualidade de câmera deles, porque ele tem 3, sendo que uma de 3 megapixels principal, outra de 5, que é ultra-wide, e um sensor de profundidade de 5 megapixels por 990 reais. É assim, é praticamente a definição de custo-benefício. Ele vai te entregar muito. O problema é que você nunca vai ver esse aparelho na mão pra ver se você realmente gosta dele ou não, porque, de novo, ele é vendido apenas de forma online. Exatamente. Isso, teoricamente, barateia o custo dele. Tanto é que esse aparelho que você está falando tem 6.4 polegadas de tela também, Super AMOLED também, Full HD também. Então, pô, meu, por 990? É um negócio de tanto, porque quando você começa a usar uma tela com tecnologia Super AMOLED ou OLED, você dificilmente olha pra IPS com os mesmos olhos. É que nem usar computador com SSD. Depois você usa outro com HD, não é uma boa experiência. Bom, você perde câmera indo pro M30, naturalmente 990 reais, não dá pra fazer milagre, tem que cortar de algum lugar, né? E esse preço que a gente falou de 990 reais, a gente viu na Amazon pra versão de 64 GB com 4 GB de memória RAM, que é o padrão, assim, de intermediário hoje em dia. Então, você não vai sentir falta, ainda que ele não vá durar tanto que nem, por exemplo, a 50 que a gente acabou de falar. É um aparelho legal. Eu, sinceramente, recomendaria da lista, junto com a 3, fácil. É, é que a gente tá muito acostumado também com o aparelho top de lente, olha e fala, não, porque não sei o que, mas ele é muito bom. É, é bom mesmo. E o A10? E o A10. Lembra do Silvio Santos e o Bambu? Exatamente. Mas se você não quer nenhuma das duas opções que a gente deu agora, por ser em Samsung, nós temos uma opção Motorola. E pra estar nessa lista, quer dizer que é um Moto G7, que como virou uma geração passada, agora que lançaram no G8, literalmente ainda falamos de um aparelho de 2019, só que que despencou de preço. Não porque o aparelho explodiu e ficou ruim, não, porque ele ficou mais barato mesmo, né? Quando uma empresa lança o modelo novo, o anterior ainda tá à venda e ele tem uma queda significativa de preço. E o preço do lançamento dele não foi muito bom, só que hoje em dia, pra quem vai comprar após o lançamento do Moto G8, tá legal. Falamos do Moto G7 Plus, que tava R$ 1.300 na Amazon quando a gente pesquisou, que é uma opção interessante por esse valor, por questões muito específicas. Primeiro que a câmera dele tem OIS, ou seja, estabilização ótica de imagem. Coisa que o Moto G8 Plus não tem, porque a Motorola tem minhoca na cabeça. É verdade, né? A maioria dos aparelhos dessa lista não tem estabilização ótica de imagem. O que significa hoje é que quem opta por esse aparelho tá pegando o topo de linha dos Moto G, o que é uma frase bem forçada. Mas, mas, significa um intermediário da Motorola com uma câmera interessante, mais interessante talvez que até o da geração atual, por essa questão toda. Com uma bateria de 3.000 mAh, que é só ok, mas com carregamento rápido estúpido de rápido, porque falamos de Turbo Power e Motorola. E, naturalmente, uma tela interessante com um sistema limpo. Não é Android puro, mas é limpo, é interessante. Para a Motorola ou um aparelho, vai? É aquele Android puro da Motorola, é o Android puro Peronobut, porque ele não tem aquelas porcarias que a fábrica geralmente coloca. Mas ele tem a mototela, ele tem as motações, então é um aparelho legal. Legal, com 6.2 polegadas de tela, ok, 16 megapixels de câmera principal, 4 GB de RAM com Snapdragon 636. Ele não é tão interessante quanto outros dessa lista nossa aqui, inclusive fica até meio solto, mas é legal ter uma opção Motorola que vocês procuram muito a linha Moto G. Lembrando que esse é o Moto G7 Plus, o mais alto deles. Não é o Moto G7. O Moto G7 tem uma diferença grande. Também não é o Moto G7 Power, nem o Moto G7 Play. É o Moto G7 Plus. É este modelo que está nessa lista. Os outros, não. Eles já são bem diferentes. São só para economizar dinheiro em comparação ao custo-benefício que esse entrega. Lembrando que ele vem com o chip Snapdragon 636, que é um chip bom, porém velho. Ele tem literalmente dois anos já. Então, é um chip... E tecnologia é bastante coisa. Sim, ele já era uma versão revisada de um chip que não era tão novo. Então, ele é dois anos de que ele foi fabricado, mas na real ele reflete uma tecnologia quase os três indo para quatro anos atrás. Não é algo ruim, de forma alguma, mas é intermediário e intermediário. Ele não é tão eficiente assim, ainda que seja bom para esse preço, digamos assim. Sério, dois anos desde que foi lançado o Snapdragon 636, que ele vem da linha que revisiona o 625, certo? Realmente, dá quase quatro anos que o Snapdragon 625 foi lançado. E literalmente o 636 faz parte dos vários modelos que vêm em revisão ao 625. Dizendo que ele é um pouco mais potente, mas perona mútil. É, porque tecnologia quatro anos é que nem o ano de cachorro, né? É muita coisa. Para para pensar, fala um top de linha de quatro anos. Ele é pior que esse modelo, então. E agora, nossa menção honrosa na parte do aparelho e menção desonrosa na hora do preço, que é o Galaxy A80. Um aparelho nacional que tem a câmera que gira. Então, para você que quer a câmera principal, se é a mesma câmera para selfie, tem essa opção, que é o Galaxy A80. A questão de ele estar nessa lista, mesmo custando R$2.300 na Amazon, é que ele é um intermediário. Por mais que você queira esse aparelho, para você falar, olha que lindo, que fofo. Eu tenho um aparelho que a câmera gira para frente, para trás, tudo mais. Uma câmera flip. Você vai ter um Snapdragon 730, que não é topo de linha, mas é muito rápido. Porém, com uma bateria de 3.700 mAh, que é uma porcaria para um aparelho tão grande, com uma tela de 6.7 polegadas gigante e resolução Full HD. 48 megapixels nessa câmera que gira e tudo mais, com sensor Time of Flight, para você fazer desfoque em tempo real e tudo mais, é muito interessante com 8 GB de RAM. Só que por R$2.300 é um péssimo intermediário. Tudo bem, foi o primeiro aparelho brasileiro com a câmera flip, a câmera que vai para frente, para trás, para os lados, enfim. E continua sendo o aparelho nacional que faz isso. Mas não vale o preço. R$2.300 é muito. Mas de qualquer forma, se você estiver disposto a gastar esse valor, você tem que considerar que o 6.7 polegadas de tela é quase inteiro tela, porque ele não tem espaço para câmera, não tem espaço para nada. Porque a câmera, como ela sobe, então é quase 100% de aproveitamento frontal. O cara é uma coisa muito boa, uma das maiores smartphones em relação à tela que você vai encontrar por aí. Sim. Existem outras opções para você que busca esse tipo de tecnologia, mas a suprema maioria delas envolve você importar um monte de aparelhos de qualidade duvidosa e ter um monte de dor de cabeça na sua vida. Mas, se você tem dinheiro para queimar, a opção do Galaxy 80 é um aparelho que já está aqui, é da Samsung e realmente é a opção para você que quer uma câmera flip. Deixando claro que ele está nessa lista com missão honrosa. E desonrosa pelo preço. Porque em relação ao custo-benefício, ele é o pior modelo que a gente falou aqui. Mas é o intermediário. Apesar de ser o melhor modelo que a gente falou. Exato. Ele é o melhor aparelho nacional para você tirar selfies. Não tem como dizer outra coisa. Uma das poucas opções que você tem por aí. Por R$2.300, o que está no intermediário caríssimo. É maneiro. E além de tudo, de ser um celular que tem uma câmera flip, ele tem digital na tela. Afinal, R$2.300 tem que pagar isso, né? Pelo amor de Deus. É, quer dizer, quando você fala em R$2.300, essas coisas são obrigação, não é recurso extra. Então, a gente tem que mostrar. Só citamos ele aqui porque ele é um intermediário e não vai estar na próxima lista, que é de topos de linha aqui do Canaltech, que eu e o Pedro vamos fazer para vocês. Está com o dinheiro sobrando? Então, vamos ver o próximo vídeo. Lembrando que todos os modelos que a gente falou vai estar com o link aqui embaixo de promocional com os valores que a gente colocou, porque os melhores valores que a gente encontrou foi na Amazon. Então, não esqueça de conferir eles aqui embaixo. Bom Natal, boa Black Friday, bom em tudo para vocês usando esse listão aqui do intermediário. Isso aí. A pessoa está assistindo isso em 31 de dezembro, que eu sei. Deixa o comentário se está assistindo dia 31 de dezembro. Tem dia 31 de dezembro? Só que tem. Tchau. 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 Tchau.